Eu descobri o maior segredo, depois de tanto tempo procurando, eu encontrei a última peça que faltava. Finalmente, com isso, todos os meus planos a partir de agora, vão se realizar. Sof, frianos! Aqui é o ManoNight e sejam todos bem-vindos à série mais estilosa do YouTube, Dripcraft, meus amigos! Mais uma vez, estamos aqui pra continuar nos nossos trabalhos e, rapaziada, novidades! Naito aqui mudou de estilo e visual, bora! Olha só, finalmente, repisa aqui todo o meu estilo, me diga aí o que vocês acharam. Uma coisa, é claro, que não pode faltar, a nossa galinha nas nossas costas, até porque nós somos o protetor de galinhas aqui no ManoNight, velho! Nós não matamos galinhas, cultuamos e protejamos elas a todo custo, pra você que não saiba, mano! E hoje, já estamos aqui pra continuar dando continuidade aos nossos projetos, mas antes, cara, eu vou pedir pra você deixar aquele like maroto, se inscreve e ativa o sino pra você não perder mais nada, meu parceiro e minha parceira! Obrigado pelo apoio de vocês, e agora, bora continuar com a nossa aventura, porque temos bastantezinha coisas pra fazer! Bom, pra você que não está acompanhando, basicamente, eu fui contratado no Pedrux, pra participar aqui da Pedrux Labs, ele contratou a gente aqui pra dar esse espaço maravilhoso, já automatizou aqui toda a nossa paradinha de encantamentos e que tá simplesmente insano pra mim, e não só isso, já me deu aqui o espaço pra almoçá-lo, posso fazer o que eu quiser aqui na empresa do Pedrux, então, muito obrigado pela oportunidade, e eu ainda vou receber salário por causa disso, então, cara, o trabalho perfeito! Agora, eu tava aqui trabalhando um pouco com latex e algumas coisas, porque eu vou ter que voltar a fazer aqui a nossa Dissolution Chamber, porque eu quero craftar hoje o nosso aplicador de encantamentos, nada mais é do que a gente vai fazer aqui a função de colocar encantamentos, gastando apenas essência, se eu não me engano! Mas antes disso, eu tenho que passar lá com o House, que eu acho que ele quer comprar livrinhos com o Naitão, então, bora colar com ele lá, e ver se eu já vou fazer alguma venda logo no começo do episódio, cara! Opa, Nerd House, meus queridos! Como é que você tá, meu chapa? Olha aí essas garrinhas, você tá parecendo o Wolverine! Ô, mano, eu tô Wolverine com duas garras só! Você tá doido! Olha, eu tô usando também, mas eu tô usando duas azulzinhas, sabe? Que é pra rasgar os biomas por aí! Tá maneiro, tá maneiro! Mas, meu querido, eu te chamei aqui, olha, você tá purpurinado, velho, tá bonito! Essas patinhas maneiras, né? Dá o maior estilo legal aqui, mudei de roupinha, mas também tem armadura, bonitona também, cara! Eita, que armadura boladona, velho! Caramba! Tá bolado, olha, 72 de vida! Na arte, você tá OP, velho! Tem que ficar mais ainda, House, pelo amor de Deus! Olha, eu te chamei aqui pra colocar uns encantamentos nessa picaretinha, cara! Porque ela acaba muito rápido! Tá, beleza! O que que rola, House? Ainda não fiz a parada de aplicar encantamento, mas eu tenho XP aqui! O que que você vai querer? Você vai querer o quê? Mending and Breaking? É, quanto que tu cobra pra colocar Mending and Breaking nessa picaretinha? Eu tô cobrando só 5 por livre! Aí fica 10 a 1? Isso, 10 a 1! Ahá, boa! Aqui, ó! Sim, dolls! Opa, aí sim! A vaquinha, mu... E coloca aí pra nós aí! Tem bigorna aqui dentro, se você tiver os livros... Ah, tem bigorna aqui dentro? Então vambora! Tem! Desce ali, desce aqui, ó! Dá licença, dá licença, casinha bonita que eu tô com... Seja à vontade, fica à vontade! Ô, bonita aqui, ó! O reator nuclear, ó! Maneiro, House, tá evoluidaço, cara! Ah, esse reator aí é simplinho, pô! Ó, vamos lá então, a gente coloca aqui o Mending, Ingebrável 3 e tracar, velho! Aí, aí me diz uma coisa, eu vou lá pegar a obsidian, aí antes dela acabar eu volto aqui e recupero ou deixa ela acabar? Tá, você minera 3 bedrock, né? Você minera 2 bedrock e já coloca a experiência pra encantar, que eu acho que vai funcionar certinho! Aí eu venho aqui e mato uns bichos com ela na mão? Isso! Beleza, GG, mano! Já viu isso aqui? O que que é isso? É uma roupa de mergulhador! Caraca, mano! Isso aqui é o quê? Pra nadar lá na casbapu, que você viu que tá meio alagado lá? Mas e aí, mano? É só isso mesmo que você queria? Cara, é, por enquanto é, mano! Assim que eu precisar, assim que eu pegar umas coisas mais legais, sejam uns itens mais únicos, eu vou lá encantar mais! Então, beleza! Você pode remover, encantar, escala o Kugumit! Hoje eu já vou trabalhando negócio, ao invés de você gastar a sua experiência, você vai só gastar meu sisteminha de essência e... GG, mano! Acabou! GG, cara! E eu tô mexendo com magia, se precisar de alguma coisa de mágica aí, você pode falar também que eu arrumo pra você! Se tiver alguma coisa relacionada à espada, eu aceito! Ah, bom, eu vou ver se eu arrumo uma coisa bem bacana pra você, viu? Bem especial! Então, beleza, Alves! Obrigadão, cara! Vou lá voltar, que tem muito trabalho pra resolver! Olha aí, rapaziada! Já fizemos 10zinho aqui, então tá funcionando muito bem a nossa venda! E ainda não fizemos a nossa volta, então quando a gente concluir, vai ser melhor ainda, espero eu! Então, vamos fazer o seguinte? Bora voltar lá pra baixo, que a gente tem que trabalhar e montar o nosso novo coisinho! Tá, o que que tá faltando aqui pra fazer o aplicador? Eu preciso de 3 plásticos que eu já tenho, 3 bigornos e também a de avança de machine frame! Já tenho tudo, cara! Só falta bigorna, mas eu acho que eu tenho também! Vou conferir! Eu vou fazer aqui, finalmente, o nosso aplicador de encantamentos e eu espero que esteja correto! Mais uma vez, eu tô na voz das regras, então tudo pode dar errado! Tá, então na teoria, eu tenho que jogar ele aqui... Deixa eu pegar aqui, eu tenho um cabo de energia? Tem o Universal Cable aqui, perfeito! Aí eu vou jogar o aplicador aqui, hein? Já tá carregando e ele carrega até 64 mil de MB por tanque! Então, eu posso pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho... E já passa pra ele! Vou tentar juntar aqui os 64 MB! Nossa, gasta muito, hein? Hum, dur! Mas tudo bem! Ó, beleza! Está funcionando, só tá meio bugadinho, mas a gente já tem aqui muita essência! Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um texto, vou colocar aqui minha bota de Norit e vou jogar aqui esse Peter Palin 4 nela! E vamos ver, tá lá, mano, encantou e eu nem sei quanto eu gastei, mas foi muito pouquinho! O que significa que agora nós temos o encantador automático de itens! Quer dizer, automático não, tem que colocar ele na mão! Mas se eu quiser fazer automático, eu consigo deixar! E isso é ótimo demais! Então tá aqui, velho! Ó, temos o aplicador, temos o fabricador de encantamentos e temos também o extrator! Então, o principal que eu queria desde o começo dos episódios, eu já tenho! Que é trabalhar com livros, então agora minha vida vai ser extremamente mais tranquila! E antes da gente começar a montar as lojas, eu garanto que eu vou fazer uma separação de todos os mais importantes aqui nessa parte, velho! Que vai ser eficiência 5, unbreak, emende, essas coisas! Então hoje vai ficar muito, mas vai ficar extremamente rico ainda nessa série! Então relaxa que o Naitão vai fazer a boa aqui pro pessoal, velho! Beleza, próximo passo pra gente continuar melhorando o nosso laboratório! Agora, nós temos que fazer um item chamado Mob Key! Vou mostrar pra vocês como é que ele funciona basicamente! Ela é esse item aqui que precisa de Nether Star e eu já matei o Wither tranquilamente! Basicamente, isso aqui é meio que uma Farbe só que com um item só! A gente precisaria pegar aqui esse negocinho, que é um extrator de DNA e a gente vai chegar no bicho que a gente quer! E com isso, a gente vai dar uma espetada nele e a gente vai conseguir o DNA e vai conseguir reproduzir esse vídeo... Esse vídeo... Esse bicho nessa queijezinha, cara! E pra isso eu preciso de coisas bem simples, bora começar a craftar isso aqui, cara! Primeiro de tudo, eu preciso de Crossed Iron Bars... Ah tá, eu faço a Crossed Iron Bars, ok! Aí eu faço aqui correntes e eu preciso de bloco de ferro... Nossa, casta-ferro pra caramba, meu Deus do céu! E agora, a única coisa que falta é esse Queen Slime Inglot! Então ele precisa da gente mexer com o... Como é que é o nome dele? Toda hora eu esqueço o nome dos modos, rapaziada! Meu Deus do céu! Vamos ter que mexer aqui com o Tinkers, que a gente precisa aqui de Molten Cobalt... A gente precisa de Molten Gold e também de Magma Queen! Tenho tudo, então tranquilo, cara! Ainda bem que a gente faz aliança com o Pedrux, que a gente pode usar o negócio dele tranquilamente! E vamos lá, agora chegou a parte que eu não sei como isso aqui funciona... Tá, aqui é o Inglot, ok! Aí eu acho que eu preciso colocar... É... 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 O que que eu faço aqui? Não! Pera! Eu tô completamente confuso! Deixa eu tentar entender como é que isso aqui funciona! Que existe! Porque eu sou burro! Então vamos falar com alguém que é mais experiente que eu, que tá olhando aqui! L-G-G-L-A-J! Vamos lá, dá um oi nele! L-G-L-A-J! Opa! Natália! Tudo bom? Tudo ótimo, cara! Que você, como é que você tá? Tô bom, tô bom! Percebi que tá com um visual novo agora, né? É um visual de quem odeia a galinha! Que? Não, cara! Sempre tá aqui, velho! Tá louco! Ah, não, tá! Me equivoquei aqui! Ó, mudando de assunto, me parece uma roa aí! Só clicar 40 mil vezes com o direito no chão! Depois eu tô de volta! Que isso? Você tá roubando minha alma? O que que você tá fazendo? Roubando sua mana! Mas ela regenera sozinha, então antes de perceber já vai ter de volta! Ah, então tudo bem, então tudo bem! L-G-V aqui pediu sua ajuda porque eu sou meio burro e limitado no conhecê-las coisas, então eu preciso de sua ajuda! No que você quer ajuda, meu nobre knight! Pode falar! Então, tô sabendo que você tá mexendo aí com o Tinkers, e eu preciso fazer uma barra chamada Queen Slime! Ela precisa desses seguintes materiais aqui, que é cobalto, magma, cream e ouro! Só que eu não faço a mínima ideia de como juntar os três! Ah, eu tô sem tudo! É, eu não faço ideia de como juntar os três pra fazer a barra, eu preciso de quatro barra melhor! É, cara, realmente eu tô dando uma analisada que é uma coisa um pouco complicada de fazer, vai ficar quentão! Quê? Qual é, né, gente? 400! Amizade assim, não, você vai cobrar dinheiro, nossa amizade, a gente tá junto nessa, a gente faz a boa, a gente mata o que você precisar aí, e é isso, cara, bora! Amizadezinho, juntando, amigo! Tá bom, vamos fazer assim, então! Vamos fazer o bagulho, e se você se divertir no processo, você me paga, o quanto você quiser! Tudo envolve dinheiro com você, cara, você não pode só simplesmente fazer um favor de amigo! Então, eu vou te dar cincão pra provar que eu sou amigo! Eu vou te dar cincão, então! Aí, aí você me quebrou, aí eu fiquei sem argumentos agora, vamos lá, lixar! É, por causa que pra mim o que vale é amizade, sabe? Nem tudo é questão de dinheiro, diferente de você que só pensa nisso! Enfim, Manonate! De graça, meu! Tá, vambora! Ó, o minério que você quer é o Queen Slime, correto? É, ó, pelo que você pode ver no crafting, pra você fazer ele, você precisa de uma barra de cobalto, uma de ouro e uma bola de slime de Magma Cream. Aí, a pegadinha é o seguinte, ele precisa de 1150 graus, significa que o combustível normal de lava não funciona, Manonate, é aí que te pegaram na pegadinha. E aí, o que a gente faz pra resolver esse problema? Bom, primeiro só pelo meme, né? Pega aqui esses três e coloca nesse aqui do meio, aqui, ó. Pode colocar quando você quiser, pode colocar quando você precisar. Tá, ó, como você pode perceber, eles nem tão esquentando porque eu não tenho combustível, né? Porém, eu tenho uma lava aqui, vamos ver se a lava serve. Ok, ó, tá esquentando, ok, maneiro, maneiro. Ó, ele tem a bola de Magma lá embaixo, tem o ouro também, tem o cobalto. Só que o problema é, já era pra ele ser misturado. Se eles não misturaram, tem um problema, precisa de um combustível mais quente. Então, só pra aproveitar que já colocamos lava aqui, tem mais quantinhas que você quer esquentar ou é só essa? É só essa, só essa. Fechou, tá bom. Pra fazer o combustível mais quente, a gente vai precisar de duas coisinhas. Uma é lava e a outra é o teu sangue. Meu sangue. É, o teu sangue. Peraí, deixa eu ver se já tem lava aqui dentro. Ó, tem quase um balde de lava aqui. Então, o que você vai fazer é o seguinte, se você tiver algum anel ou alguma magia que te tira a resistência ao fogo, você vai desativar ela e vai se jogar ali dentro. Só não morre. Tá, ok. Por quanto tempo eu tenho que ficar nessa brincadeira? Por quanto for possível. Tá, bora. Ai, vai doer. Ai, foi? Fica aí, fica aí agora. Ok, tá. Eu aguento, eu aguento, eu aguento o suporte. Ó, vai ter que... Você tem pouquinho de sangue, você colocou uma bola de slime de sangue já, vai precisar de pelo menos quatro bolas de slime de sangue. Não, tá tranquilo, aguentando, aguentando, tá doendo nada, tá doendo nada, tá aqui ó, piscininha. A parte boa é que você tem muita vida, né? Isso, isso, ó. Se você tiver com esse colarzinho aqui de crente igual o meu, tira ele que ele faz se tomar dando mais devagar, tá? É isso, ó. Tô também, aqui ó, tá da hora. Ô, maneiro aqui minha visão, né, mano? Né não, mano? Piscininha. Vou tirar uma foto aqui que eu indico até. Muito demais. Bom, agora você curte a vida, você vê que vai dar ruim, você sai, mas por enquanto continua. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu não consigo sair. Fala aí. Fala aí. Usa o elastiquinho. Eu não tenho elastiquinho. Quebra essa pedra. Caraca, isso aqui. Isso aqui. Eu esqueci. Eu não tinha aceito. Bom, bom, Tessa, é assim que funciona mesmo. Desespero foi real, cara, meu Deus do céu. Agora que eu vou fazer é o seguinte, olha, eu vou vir aqui na fornalha, eu vou colocar alguns ferros no meu pra esquentar e vou ficar tirando só pra ele gastar o calor do combustível, porque tá vendo ali na direitinha, que ele tem 250 de lava ainda, eu vou deixar só um pouquinho de lava, por causa que eu vou usar esse restinho pra fazer a fundição. do seu sangue com a lava. E daí depois a gente vai esvaziar o tanque, entendeu? Ah, então beleza. Tá, maneiro, maneiro. Cara, que negócio complexo, cara. Eu te juro que é fácil. Ó, a gente vai pegar um baldinho da lava aqui, e tá vendo aqui, ó, onde tem essa caneletinha pra sair as coisas? Tô vendo. Por ela mesmo, a gente vai inserir lava. Inserindo lava, se clicar aqui no do meio, você vai perceber que a quantia de sangue e de lava diminuiu. Agora, tá vendo o blood lava ali embaixo, o último de todos? Juntou os dois. Ele misturou os dois a custo de calor. Então agora a gente tem sangue de lava. Sangue de lava a gente pega aqui com o baldinho e combustível. Isso é o combustível que a gente precisa. Agora é só, onde eu jogo esse combustível? Caraca, que maneiro isso aqui, cara. Parece meu sangue. É, isso é do bom, isso é do bom. Então, agora o que a gente faz é o seguinte. Ah, eu termino de gastar essa lava aqui feia. Clica tu aqui, ó, nesse bloco de trás da torneirinha. Só clica uma vez aqui. Aí, ó, agora você pegou. Cola aí. Agora, tá vendo esse tanque aqui? A gente só vai colocar esse sangue de lava nele, assim. Caraca, é muito maneiro. Agora, se tudo der certo, já vai misturar os minérios. Vamos ver. Ô, montou. Monta aqui com slime. Cadê? Ah, lá em cima, com slime, quatro barras. É isso que você precisava? Isso. Tá bom, esse daqui não é o de barra, não. Calma aí, deixa eu pegar o de barra pra você. Agora é só você clicar na torneirinha. Cara, que maneiro, LG. LG, você me deu o cincão. Eu posso te dar um presente pra formular a nossa amizade maneira? Você que sabe, vai deduque. Se quiser, eu tô sentando. Com certeza, eu acho que você tá merecendo. Eu acho que eu vou até te dar mais algum quando eu conseguir ir lá. Então, primeiro presente. Eu acho que é o mais simples até o momento. Um nível de lutinho 3, certo? Bom, bom. Segundo presente. Tem aqui um livrozinho de Sharpness 5. Terceiro presente. É um Silk Touch Unbreaking 3. Ô, louco. Eu vou usar já na minha espada aqui. Alá. Bom, ó, como você vê no cimentário, aí já tem quatro barrinhas de Queen Slime. Por isso. Você quer mais? Dá pra fazer mais se quiser. Já resolveu tudo, cara. LG, brigadão, velho. Eu não ia conseguir fazer esse negócio sozinho nem ferrando. Eu ia levar pelo menos umas duas horas. Mas agora, cara, obrigado, velho. Tamo junto demais. Não, ó, relaxa. Tá precisando? Tamo aí. E se você quiser fazer mais, você decorou a receita, é só jogar aqui dentro que já tem a lava quente. Então já vai funcionar, tá bom? Ah, tá. Beleza, então. LG, muito obrigado, cara. E tem um Zé Maguinho, tá? Legal. Vou dar uma estiricada nele. Meu Deus do céu. O que que é isso? Caraca, rapaziada. Se não fosse o LG, eu não sei o que eu faria. Então, seja a conhecê-lo. Mas se vocês puderem, passa lá nos comentários e fala Obrigado, LG, por ter ajudado o Knight. Ia ser muito maneiro pra mim, cara. Sério. Se não fosse ele, eu não teria conseguido isso aqui. Eu teria esperado, não sei. Eu teria pagado alguém. Mas é isso, cara. Foi recompensado. Tá maneiro. E agora vamos finalmente fazer o que a gente precisa. Tá aqui a nossa Mob Cage. Com a nossa Mob Cage, agora eu preciso fazer aqui a nossa seringa. DNA Sampler. Agora a gente precisa correr atrás de uma vaca. E eu acho que eu vou ter que dar uma espetada nela pra pegar o DNA. Então, cara, a gente vai ter que ir pra longe. Porque vaca tá sendo uma parada rara aqui. Meus amigos, tá. Vamos dar um jeito nisso aqui, cara. Bora. Apaziada, série A1. Vaca é o animal mais raro que nós temos aqui no servidor. Meu Deus do céu. Eu já tô aqui a mais de 2 mil blocos da nossa casa e tudo mais. E eu não encontrei nenhuma vaca até agora. Meu Deus do céu, cara. O que que fizeram com as vacas do servidor? Rapitaram tudo. Eu vou ter que fazer um duplicador de vacas caso eu encontrar alguma, cara. Porque senão vai ser complicado. Olha só, cara. Não tem. Literalmente tem vaca. Eu descobri o maior segredo. Depois de tanto tempo procurando, eu encontrei a última peça que faltava. Finalmente. Com isso, todos os meus planos a partir de agora vão se realizar. Brincadeira, pessoal. Pegadinha. Não tem RP, não tem nada. É só piada. Humor. Humor. Não leva a sério. Eu tô aqui tentando procurar vaca até agora. Encontrei isso aqui que tinha um tridente. Então, tipo assim, maneiro, né não? Então, agora vamos pegar esse negócio aqui. Mas não tem RP. Não tem RP. Tá? Foi só uma piada. Humor. Eu gosto de fazer piada. Cinco mil e quinhentos blocos de distância pra conseguir encontrar vaca. Meu Deus do céu. O que eu faço ali com o botão direito? Eu bato? O que eu faço? Peguei. Tá. Tem aqui o DNA dela. Agora eu vou pegar aqui nessa pokebola. Até abandonei meu Goblin Trader aqui, cara. Porque eu nunca mais quero voltar pra pegar esse bicho. Bora voltar pra casa. Tá, pessoal. Seguinte. Foi uma aventura um pouco esquisita. Mas vamos ver agora se eu vou conseguir fazer tudo certinho. Eu criei aqui uma Big Crate. Que eu vou jogar ela até aqui no canto. E tá lá, velho. Tem um espaço até considerável. Eu acho que vai ser o suficiente. Vamos colocar aqui a nossa Mob Cage. Ok. E agora eu acho que eu tenho que injetar o DNA aqui. Funcionou? O que eu faço? Tá. Continuando aqui na base do achismo. Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui. Agora ele tem um upgrade. Ok. Mano, eu vou te ajudar aqui na tua tarefa, velho. Pra você usar o DNA da vaca, você tem que colocar isso aqui. Hey Bail. E aí você coloca a vaca. Prontinho. Tranquilo. Tá funcionando. Tá funcionando. Beleza. É, tá funcionando. Tem que esperar isso que chega em 100%. É, basicamente. Porque agora ela vai começar a crescer as vacas. Olha, ela é pequenininha. Surgindo ali, Pedrux. Que maneiro, velho. Você precisava de um ambiente pra ela crescer. E por algum motivo o Trigo é um bom ambiente pra ela crescer. Então beleza. Ah, entendi. Não, eu vou fazer o seguinte, Pedrux. Agora o que você queria já tá aqui. A Mob Cage que vai gerar pra gente o curo. E você tem a paradinha lá em cima que já gera o papel, né? É, é só colocar a outra aqui, ó. Eu acho que até é legal a gente já fazer isso agora. Colocar a outra aqui do lado, ó. Isso aqui, a areia. E pronto, ó. Agora vai começar a surgir daqui, ó. Maravilhoso. Ó, velho, surgiu aqui, mas cadê o couro daqui? Cadê? Ela tá com o pregui de matar, tá com o pregui de matar. Cadê o couro? Mil milhão de anos depois. Nossa, funcionou de presente. É, Pedrux. Tá, funcionou bem lento, mas a gente tem couro. Então, tipo assim, eu ainda tenho muita carne de zumbi lá, que dá pra fazer um monte de couro. Então, livro não vai ser o problema. Agora você precisa automatizar tudo aqui certinho de novo. Mas a gente organiza isso depois que eu não aguento mais. Chega. Ah, relaxa. Eu vou organizar tudo isso aqui no meu vídeo. E... Galera, passa lá no meu vídeo que eu vou organizar tudo isso aqui. Que vai ficar maneiro, uma forma de livro, forma de encantamento, maneiro. Maneiro, maneiro. Então é isso. Valeu, Pedrux. Tamo junto. Bom, pessoal, é isso. Concluímos aqui o nosso objetivo de fazer a MobCage e também o nosso aplicador de encantamentos. Com isso, tudo está resolvido, cara. Toda a nossa parte aqui de mexer com livros, fazer encantamentos e encantar itens. Tá tudo completo. Então, agora só precisamos montar a nossa loja que tudo fica de boa, meus amigos. Não só isso, como eu também quero muito voltar com os objetivos que eu esqueci. Que é fazer todas as espadas que me for possível do mod Useless World. Que eu quero zerar esse mod e depois construir um lugar que eu vou expor todas as minhas espadas. Então, a partir do próximo episódio, logo, logo estarei dando início de novo a esse projeto. Mas, então, é isso. Muito obrigado a você que assistiu. Eu me despecho de vocês. Então, falou. Até mais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui.